Olha só, ficou muito legal. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos brincar de alargar a calça jeans. Vamos alargar totalmente a calça jeans nas laterais. Serve tanto para a calça masculina quanto para a calça feminina. Vamos ajudar outras pessoas também a alargar suas calças. Porém, não estou dizendo que engordamos, mas simplesmente alargar para que caiba confortavelmente no nosso opetinho. Para quem não me conhece, eu sou Lia Andrade e você está no canal Limpopo. Estou sempre dando dicas de como alargar, acertar, acostumizar e transformar roupas. Gente, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha, deixa um comentário também. Assim o robozinho do YouTube vai entender que é um assunto relevante que vai agregar na vida de outra pessoa que esteja nesse momento precisando fazer o seu dinheiro também. E no momento que você faz isso, você já está contribuindo com o canal e com os outros também. Agora vamos para mais um vídeo? Vamos lá, gente. Então eu vou alargar essa calça. É um jeans que não contém elastano nenhum. É um jeans de fora que vale a pena realmente alargar. E o que falta aqui para completar? No cos, 15 centímetros. E na parte do quadril também está super apertado. Porém, do quadril para baixo já tem essa leve folga. E como que eu faço para alargar todas as laterais? Porém, que permaneça a parte do quadril para baixo na mesma largura e que eu alargue somente dessa altura para cima. Nesse vídeo eu vou mostrar alargando as laterais. E no outro vídeo eu vou mostrar como levantar esse cos. Aí olha, aqui é do joelho para baixo. Olha como que está. Então eu não quero que fique mais largo do que isso. E mesmo eu alarga. Bom gente, então a calça ela está aqui no original. Está vendo? Então é um jeans muito bom que vale a pena realmente eu fazer esse acréscimo. Então, vou desmanchar então nas laterais. E como vocês viram também, o cos é um cos baixo. Eu quero levantar o cos, mas não nesse vídeo para não ficar muito grande. Vai ser o próximo. A intenção é mostrar só as laterais. E eu já tinha cortado também a barra. Também não vou mostrar nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. Então, para alargar as laterais, vocês viram que eu também preciso de alargar o cos. Mas então vamos ver como fazer. Vamos começar desmanchando. Então, eu já desmanchei. Eu já fiz em bermuda. Me perguntaram o que eu não fiz ainda em calça. Será que calça dá? O interessante então, o que vocês têm que manter é o desbotado das laterais. Porque na hora que for alargar, vocês mantendo esse desbotado aparecendo, aonde que vai dar aquela cara de natural que não foi emenda na calça. Eu até já o veloquei dos dois lados, já desmanchei. Eu não consegui tirar esse rebite. Então, o que eu fiz? Eu mantive ele no mesmo lugar. Acabei cortando ao redor para eu conseguir tirar. E acabou ficando um buraquinho. Mas eu cirzi com o tecido atrás. Olha, ele não aparece. Não tem problema. Porque vai ficar dobrado assim. Quando eu for alargar. Então, olha. Não tem nada a ver. Está tudo bem. Tudo certo. No outro vídeo que eu vou deixar no card aí, eu mostrei alargando totalmente os laterais com ponto russo. Essa aqui é uma fita. Essa fita, ela me lembra muito Gucci, né? Uma marca Gucci. Onde vocês podem alargar aqui, olha. Também com fita príncia com S. Fica muito bonita. Tanto para a calça masculina quanto para a calça feminina. Fica super legal, olha aqui. Ou então, vocês podem colocar a cor preta, que é neutra. Aqui, olha. Fica legal também alargar nas laterais. Tanto masculina quanto feminina. Porém, eu quero alargar com jeans. O que que eu fiz? Eu peguei uma outra calça que eu já não usava mais. E aproximei. E vi que dava, assim, para camuflar. Então, vai ser, ao invés de ser uma fita de ponto russo, vai ser fita de jeans. Agora, por que que não vai ficar parecendo emenda? Por quê? Porque, igual eu falei, porque eu estou mantendo o desbotado da calça. Olha, no outro vídeo. Esse vídeo que eu estou deixando aqui, olha a capa aí. Eu alarguei com ponto russo. Ele foi um vídeo muito bem visto. Porém, eu coloquei a fita ensinando a alargar só até a altura do quadril. E mantive a fita por cima, para não alterar na parte de baixo da perna. Só que esse eu não quero fazer assim. Então, para eu conseguir colocar de forma mais rápida, eu vou também desmanchar entre as pernas. Gente, o resultado fica show de bola. Olha, eu já fiz da super certo. As pessoas amaram, viu? Então, eu já até overloquei também o tecido, tá vendo? Então, agora eu vou começar de baixo para cima. Entre as pernas, estando descosturado, fica até mais fácil para poder alargar. Já aproveita e tira a modelagem da calça. Se você gosta da calça, tira a modelagem. Já que as pernas estão descosturadas, gente. Não é à toa que você está salvando essa calça. Então, já faça isso. Essa calça, ela tem uma saídinha, uma pontinha meio para fora. Então, eu posso entrar apenas um pouco. Porque é só a barra mesmo. E olha como que eu vou fazer. E manter uma largura só, gente. Na fita. Nessa fita. Colocar o finete no princípio, no meio da calça. E no fim, fica melhor para não acontecer de uma parte crescer e outra não. Vocês já viram que muitas vezes o que é, quando a gente vai largar alguma coisa, sempre quando você está terminando, você vê que uma parte está comprida e a outra curta. É por isso. Porque os dentinhos de baixo puxam diferente da parte de cima. Gente, eu estou um pouco rouca ainda, porque eu tomei vacina. E essa vacina mexeu muito comigo. Fiquei mais de sete dias praticamente sem voz. Olha aí como está ficando. Não parece que se queimenda, né, gente? Olha. E é diferente. Você pode olhar pelo avesso. Porque a cor é diferente, olha. De uma pela outra. Então, não é o mesmo tecido. Começar de baixo para cima de novo, gente. Para não dar problema para casar. Nessa parte, onde eu não consegui tirar esse rebite, toda vez eu apanho para falar, vai ficar dobrado. Porque a intenção é essa. Eu não vou colocar a emenda por cima. Ela vai ficar, a calça vai por cima da emenda. Aonde que fica o desbotado. Olha como que fica bonito. Então, nota que fica melhor quando a gente descostura entre pernas para poder colocar. Mesmo que tenha dificuldade para desmanchar a costura, gente. No caso de calça jeans, é aquela costura de trancinha, mais fácil. Puxar, dá certo também. Overlock, você desmancha com a faquinha. Aqui eu vou parar perto do rebitezinho. Dar uma ré e pular ele, que não vai ter como costurar em cima dele, né? Parei perto dele. Agora eu vou começar de cima para baixo, né? Fala sério, gente. Como que está ficando? Olha aí, gente. Não parece que é emenda, não. Olhando pessoalmente aqui, como sempre digo nos vídeos. Está ficando com cara de loja. Olha, olha que lindo. Dá para fazer na calça masculina, calça feminina. Outra aí que está show, viu? E vou fazer do outro lado também. E a parte da frente da calça, estou mantendo desbotada. A parte das costas da calça, peguei a perna, tirei um pouquinho. Para poder manter a largura. Vocês vão ver. As laterais, eu já finalizei, certo? Então, para costurar entre as pernas, já que eu alarguei do quadril para baixo. Como eu falei que não havia necessidade de alargar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar, tirar um pouco mais da parte de baixo dessa calça. E vou morrendo na altura do joelho. E volto e fecho do jeito que estava no original, o joelho para cima. Para que a parte de baixo não fique tão larga e permaneça com a mesma largura que estava. Então, a largura que eu acrescentei nas laterais, então eu diminuo entre pernas. Quem faz assim também? Que quando vai alargar nas laterais, dá o desconto entre pernas. Tira um pouco. Olha. E aqui ele já começa a voltar com a costura do original, do jeito que estava a mesma largura de antes. Tirei dois dedos aqui embaixo. Ali fui afunilando e voltando para a largura. Mas aí, para quem não tem experiência, mede. Tira com um alfinete. Mede de um lado e do outro. Porque senão, chega no final, vai dar diferença. Mas para quem já tem costume, já no olho, já faz de primeira, gente. Retrocesso entre pernas para ficar bem forte. Bom, gente. Então, eu alarguei as calças laterais totalmente com jeans e ficou maravilhosa. Gente, estou rouca. Não estou conseguindo falar direito. Então, meus amores, olha aí que show que ficou. O que eu vou fazer agora? Ah, gente. Se não quiser colocar o jeans com a cor original, dá para colocar também o jeans pelo lado avesso. Tem muita calça aí que tem esses detalhes em avesso. Eu, particularmente, não gosto. Mas aqui, pessoalmente, está lindo. Ninguém fala que essa calça foi alargada, olha. Devido ao desbotado dela mesmo. Olha, gente. Que coisa, que show. Bom, e agora? Como que faz com a parte do cosmo? Porque, afinal, eu alarguei isso tudo aqui nas laterais. E agora, e o cosmo? Bom, eu tenho vídeo aí que eu mostro como alargar o cosmo, sem que a emenda fique exposta. Para quem quiser que a emenda não fique exposta. Então, o que pode ser feito? Nessa aqui, eu vou fazer, mas vai ser em outro vídeo. Porque no outro, além de acrescentar no cosmo, vocês viram no início, eu quero também levantar esse cosmo de uma maneira que fica show de bola também. Então, continuando, vocês vão assistir no próximo vídeo, no próximo capítulo da novela. A calça diz que alagou, que colocou barra original, que levantou o cos e alargou o cos no próximo capítulo. Olha só, gente, o resultado que eu alarguei. Ainda falta a parte de cima aqui, que ainda está sem o cos, né? Mas olha o resultado das laterais. Olha só, não parece emenda, gente. Ficou muito legal. Olha, deixa eu aproximar. Que legal, eu amei, sinceramente. Deixe no comentário aí, gente, o que vocês acharam. Porque, sinceramente, eu amei. Não ficou parecendo emenda. Emenda. Emenda.